Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar que vender coxinhas nas bandejas é uma ótima opção para quem quer ter seu próprio negócio trabalhando em casa. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a venda é certa, porque é barato para vender, o público é amplo e a venda é em quantidade. Aqui no canal eu já tenho várias receitas de coxinhas artesanais e se você investir no e-book lá tem várias dicas para você. A apostila está em formato PDF, você pode visualizar no seu celular, tablet, computador ou se preferir pode também mandar imprimir e colocar junto a sua produção de coxinhas para servir de inspiração. Após a vinheta vamos para o nosso vídeo, mas antes eu quero lhe pedir um favor. Quando você terminar de assistir, se o vídeo lhe serviu e você aprendeu, me ajude a ajudar mais pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho, curte o vídeo e comenta, porque isso ajuda o vídeo a ir mais longe. E toda semana tem vídeo novo para você. Prontinho pessoal, a nossa massa já está soltando do fundo da panela e agora vamos colocar em uma bancada untada. massa dividida em poções, cubra para não ressecar a massa. Prontinho pessoal, observe a textura desse recheio. E para o seu recheio ficar com um sabor maravilhoso, só use requeijão cremoso de ótima qualidade. parceir da panela e aí também assim aplicação com um sabor ownedás. Queose o nosso mejor, que Mehrdade 뜨 focuses na região dos sete eafo. E aí 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 Vamos empanar as nossas coxinhas com essa farinha aqui Essa é a farinha panko E ela é maravilhosa para empanar os salgados Essas bandejas de isopor você encontra em casas de embalagens Eu vou colocar 6 unidades aqui na bandeja E você pode vender de 10 a 12 reais Mas isso depende muito do valor dos ingredientes de cada região Para embalar use um plástico filme ou... Deixa eu ver aqui Essa bobina aqui Deixa eu pegar aqui Essa bobina Ela é de 2 quilos Cada saco Embale com o que for mais fácil para você Um eu vou embalar com saco plástico E o outro com plástico filme Eu vou mostrar aqui E o outro com a Câmara Prontinho pessoal, olha só como elas ficam lindas, todas arrumadas, olha só, bem vedadas e para que ela fique mais apresentável, você coloca a sua etiqueta aqui, a sua marca e ela fica bem bonita. Olha só, aí você escolhe se você quer nesse saco plástico ou se você quer embalar no plástico filme. Uma outra dica é que você pode oferecer para o seu cliente coxinhas nas bandejas com massas de vegetais com recheio cremoso. Essa daqui é de espinafre, beterraba e cenoura. Vou fritar algumas aqui para colocar na bandeja e mostrar para vocês. Olha só como elas ficam lindas, um mimo, né? E uma boa parte do consumidor já percebeu que alimentos artesanais são mais saudáveis e mais gostosos. E fala aqui para mim nos comentários, é uma raridade encontrar alguém que não ama coxinha, né não? Obrigada por assistir. E aí, me conte, você aprendeu? Então, comente, curta e compartilha. Fazendo assim, você me ajuda a ajudar mais pessoas. Porque isso faz o vídeo a ir mais longe. E toda semana tem vídeo novo para você. Até o próximo vídeo. Um abraço.